Música Porto de Deus, levante a voz Exalte o nome do Senhor Deus de Abraão Diz aqui Jacó Eterno e soberano Curvem-se ao rei da glória Cantem louvor ao príncipe da paz O céu vai descer nesse lugar E vai se encher do Espírito Fogo de Deus Levante a voz Exalte o nome do Senhor Deus de Abraão Diz aqui Jacó Eterno e soberano Curvem-se ao rei da glória Cante louvor ao príncipe da paz O céu vai descer nesse lugar E vai se encher do Espírito Use sua voz como instrumento Escalando as mortas pelo ar E elas vão subir como incenso Arranca o céu No trono de Deus Com o maior louvor Sejam dados aquele Se deu em satisfício Pois ressurgiu Para nos resgatar E nos doar a vida Venham provar Do seu amor Venham adorar O nome do Senhor O céu vai descer Nesse lugar E vai se encher do Espírito O céu escuta esse canto E se junta ao vosso louvor E unidos Amoramos ao vosso louvor E morreu em nosso favor Aleluia 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 Aleluia